Da Vista E de Fortinho, Ceará, bola pro Brasil Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém a subir Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim Mas a única culpa é viajar no céu Pois a tua boca tem sabor de mel Seu sonho lindo, desfiei pra mim Voltar o seu corpo é viajar no céu Pois a tua boca tem sabor de mel Seu sonho lindo, desfiei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, desfiei E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, desfiei E esse amor não vai ter fim Seu sonho lindo, desfiei pra mim Seu sonho lindo, desfiei pra mim Da Vista E de Fortinho, Ceará, bola pro Brasil Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém a subir Um canto reservado pra gente se amar E esse amor, desfiei pra mim E esse amor resiste até o fim Voltar o seu corpo é viajar no céu Pois a tua boca tem sabor de mel Seu sonho lindo, desfiei pra mim Voltar o seu corpo é viajar no céu Pois a tua boca tem sabor de mel Seu sonho lindo, desfiei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, desfiei E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, desfiei E esse amor não vai ter fim Seu sonho lindo, desfiei pra mim Seu sonho lindo, desfiei pra mim Da Vista e de Fortinho, Ceará, bola pro Brasil Vem me amar, desfiei pra mim Vem me amar, desfiei pra mim